Olá, seja bem-vindo. No Papo Express de hoje eu vou falar sobre o Plano de Contas. O Plano de Contas é o conjunto de contas contábeis de uma empresa e que deve abranger todo tipo de fato ao acontecimento que ocorra na organização, servindo também para a elaboração das demonstrações contábeis. Ele tem como objetivo atender as necessidades de informação da administração da empresa, observar formato compatível com os princípios contábeis e com a norma legal de elaboração do balanço das demonstrações contábeis e adaptar-se quanto a possíveis agentes externos, principalmente referente à legislação do imposto de renda. Sua estrutura geralmente é composta por quatro níveis, sendo um ativo, dois passivo, três receita, quatro despesas e custos. Ainda assim, sua estrutura deve ser flexível e atender as necessidades de cada empresa. Devido à entrega de arquivos em formato digital, como ECD e ECF, a Receita Federal disponibilizou um Plano de Contas Padrão, conhecido como Plano de Contas Referencial. Ele serve para que todas as empresas referenciem suas contas para o Plano da Receita e funcione como um depara das contas do Plano da Empresa para o disponibilizado pelo governo. E se você quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse blog.blusoft.com.br Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!